Cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai, pai! Um gritão, dois audições, três paladas, quatro tapos, cinco apazes, cinco sentidos. Cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai, pai! Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco! Uma lua brilhar, ouço o som, a truque assim também, não senti, diz pra gente, pra mim, meu nariz abre bem, se o cheiro é bom ou ruim, então que te abriu? Cinco, cinco, cinco sentidos, cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? Um, dois, um, dois, cinco, vai, vai, vai! Um, dois, cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? Cinco, cinco, vai, vai, vai! Cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? Cinco, vai, vai! Cinco, cinco sentidos, viram seus sentidos, quantos são? Cinco, vai, vai, vai! Um, dois, um, dois, três, vem cantar, vamos brincar! Cinco, vai, vai! Cinco, vai!